Salve galera, salve, salve torcida tricolor, chegando aqui no canal do Lessa com uma grande, uma excelente notícia. O Fluminense está acertando o retorno do zagueiro Marlon. Agora já dá pra cravar pra vocês que o Marlon voltará a vestir a camisa do Fluminense. Estou fazendo aqui no improviso, estão vendo que eu estou na redação aqui na Rádio Globo, organizando o programa de mais tarde aqui no Globo Esportivo e apurando ao mesmo tempo. Então eu vou trazer todos os detalhes pra vocês dessa negociação aqui neste vídeo. Não repare o som que não vai estar com uma qualidade tão boa como de costume, mas é só pra poder agilizar o processo aqui. Já chega deixando o like, esse vídeo merece, chega deixando o like, se inscrevendo no canal do Lessa, seu comentário é sempre muito importante, vocês engrandecem demais o canal do Lessa pra que a gente possa seguir nessa atuada, sempre deixando, correndo atrás de informação pra deixar você, torcedor tricolor, muito bem informado aqui no canal do Lessa. E ah, vou aproveitar essa boa notícia também pra dar uma dica pra você que vai, que está pretendendo ir pra Argentina pro jogo das oitavas de final contra o Argentino Júnior. A BRAR faz o transfer de Buenos Aires lá dentro de Buenos Aires, o centro de Buenos Aires, dois, três pontos ali de saída, vai te levar pro estádio e trazer de volta com toda segurança quem foi com a BRAR. No jogo contra o River Plate, pô, curtiu demais a experiência. Então vou deixar essa dica pra vocês aqui no comentário fixado pra você clicar aqui, entrar em contato com a BRAR e aí você já faz a reserva desse transfer pra você chegar na Argentina e ter tranquilidade, não ter preocupação nenhuma em relação a isso, tá bom? Eles fazem um trabalho de muita qualidade, pode confiar que você não vai se arrepender. Vamos lá, vamos de notícia, vamos de informação ao longo dos últimos dias, desde a quinta-feira eu venho trazendo informações aqui pra vocês sobre essa situação do Marlon. Na quinta eu informei que a proposta do Fluminense havia agradado muito o staff do jogador, os empresários e que a partir daquele momento a possibilidade da volta do Marlon era realidade. Desde os últimos dias, na verdade no início da semana passada, a informação que eu tinha, até falei isso num vídeo mais cedo, né, que eu trouxe mais notícias aqui no canal, a informação que eu tinha de que era tendência do Marlon era permanecer na Europa, permanecer no futebol europeu. Ele não queria muito voltar aqui ao futebol brasileiro neste momento, não pelo Fluminense, porque vale ressaltar, ele recusou propostas de outros clubes aqui do país, como Internacional e Corinthians principalmente. Sendo que o Corinthians chegou a fazer uma proposta pelo que fazemos, pelo que sabemos. Mas o Marlon não quis nem ouvir. Ele, se fosse para voltar aqui ao Brasil, ele voltaria para o Fluminense. Essa informação o GE trouxe, se eu não me engano, na sexta, acho que foi na sexta-feira ou foi na quarta-feira, na verdade acho que foi na quarta-feira. E aí depois eu comecei a apurar e aí as informações foram chegando aos poucos, dando conta de que de fato a coisa tinha evoluído. Na quinta-feira eu trouxe a informação dos empresários que teriam gostado dessa oferta e aí a partir de então eles começaram a trabalhar para convencer o Marlon a voltar. E aí eu não sei se ele era quem tinha mais resistência ou se era a esposa, porque, enfim, com receio da violência aqui do Rio, apesar dele ser daqui, mas ele já estava adaptado na Europa, então ele estava em dúvida se o melhor para ele seria voltar ao Fluminense neste momento. Só que a família dele, principalmente o pai dele, fez de tudo para o Marlon voltar. Queria muito que ele voltasse neste momento a vestir a camisa tricolor. E aí a proposta aqui do Fluminense, que já tinha sido considerada boa, boa para os padrões aqui do futebol brasileiro, é claro que é um pouco abaixo do que ele ganhava na Europa, mas tem também outro detalhe, se você tirar a questão dos impostos, que lá o imposto está muito alto e aí você perde muito dinheiro também para os impostos, se a gente for tirar a diferença da Europa para cá para o Brasil, acaba igualando um pouco mais as coisas. Então o Marlon entendeu, ele tinha outras ofertas do futebol europeu, clubes da terceira partilheira da Europa, como era o caso do Monza, por exemplo, ele tinha outras opções de mercado, se quisesse continuar por lá, mas ele entendeu que voltar para o Fluminense agora seria bom para que ele realize o sonho também de vestir a camisa da Seleção Brasileira, de estar na Seleção Brasileira. E aí é que entra o trunfo Fernando Diniz, que agora é o técnico também da Seleção Brasileira. Eu informei para vocês aqui que o fato do Diniz estar na Seleção não era um fator determinante, mas é claro que é um plus a mais, não deixa de ser um atrativo a mais para que ele estivesse aqui. Imagine se ele chega, o Fluminense vai embora na Libertadores, faz uma grande temporada, ele continua tendo essa sequência até o ano que vem, a chance de ser convocado é real, porque ele é um jogador de muita qualidade. Então, esse também é um fator que contribuiu nessa negociação para o retorno ao Mauro, foi um dos argumentos que o staff dele utilizou para convencê-lo. Então, desde quinta-feira, as informações que eu vinha trazendo para vocês aqui no canal, e sempre com cautela, porque no futebol as coisas mudam muito rapidamente, às vezes a verdade de hoje é mentira de amanhã, então a gente tem que ter cuidado até para não criar tanta expectativa no torcedor. Eu tive esse cuidado porque eu sei que essa negociação do Mauro, esse reforço é um reforço muito aguardado por todos vocês. Então, fui aos poucos apurando, a gente foi descobrindo mais coisas, hoje o GE trouxe uma informação de que o contrato dele vai até o meio do ano que vem, pelo menos foi essa a informação do GE, eu mesmo não consegui confirmar essa informação, mas eu confio plenamente no Thiago Lima que trouxe essa notícia, e ele confirmou que, a informação que eu trouxe no último sábado, que as coisas vinham evoluindo muito bem a favor do Fluminense. Então, o que antes era bem provável, se tornou realidade, o Fluminense agora está fechando, os últimos detalhes do contrato, sempre detalhes a serem discutidos, talvez o staff do Marlon possa ter feito alguma exigência de última hora, alguma mudança de contrato. Então, essas coisas estão sendo discutidas neste momento para que, em breve, ele possa ser anunciado pelo Fluminense. Ainda nesta semana, certamente, só uma catástrofe e tira o Marlon do Fluminense agora, tá? Então, seria uma coisa muito incomum. Está tudo alinhado entre as partes, eles vão discutir esses detalhes. O Marlon vem treinando no CTK do Xaxírio, vem mantendo a forma no CTK do Xaxírio, então não é um jogador que vai precisar de muito tempo para ficar em forma e, consequentemente, à disposição da comissão técnica. É um jogador que chega para ser titular do time. Tem o Felipe Melo que está muito bem, mas o Felipe Melo, a gente sabe que tem questões físicas que, às vezes, o impede de ter uma sequência maior no time. Vem lidando com dores. Ontem, por exemplo, saiu novamente no segundo tempo. Então, é um jogador que chega com status. E eu vou contar uma coisa para vocês, uma zaga com o Nino e Marlon, meus amigos, com o Marcelo na lateral esquerda, o Samuel Xavier jogando que está jogando. O Fluminense tem um baita de um sistema defensivo para seguir na temporada e até o ano que vem. E com o Felipe Melo, bem. Se ele for para o banco, que seria a tendência natural, apesar de todo o prestígio que ele tem, aí vai depender do Fernando Diniz, se vai ser uma coisa de cara ou não, não dá para saber. Mas eu acho que vai ser uma consequência natural desse processo. O Marlon sumiu seu lugar no time. É um jogador que chega com esse status. Não tem jeito. E qualifica demais esse elenco do Fluminense. A janela ainda não está fechada. Há ainda a possibilidade de reforços. Até para a própria zaga, caso o Vitor Mendes não seja reintegrado. Um meio campista, talvez mais um meio de campo. Ainda uma possibilidade. A gente não descobriu esses nomes ainda. Mas, enfim. Eu creio que o Fluminense vai trazer, se trouxer mais um reforço para poder fechar esse elenco em relação ao restante aí da temporada. Em breve eu vou voltar com mais informações aqui para vocês, mas já dá para comemorar, já dá para ficar aliviado. O Marlon será jogador do Fluminense na sequência da temporada. Aliás, essa informação, ela foi publicada um pouco antes no Twitter pelo Felipe Fera, que é lá do Saudações Tricolores, a TV Band também. O Calvante Novo, que tem um perfil no Twitter, o Doutor Tele, eles publicaram um pouquinho antes essa informação, então só para ser correto aí e também registrar isso. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Qualquer novidade eu volto aí com vocês.